A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional divulgou um relatório com as ocorrências dos meses de janeiro e fevereiro monitoradas pelo Senad, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro foram os mais atingidos por enchentes, inundações e deslizamentos causados por fortes chuvas nos meses de janeiro e fevereiro de 2012. Nesses quatro estados, 46 pessoas morreram. O relatório da Secretaria Nacional de Defesa Civil também mostra que 12 mil cestas básicas foram disponibilizadas para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O relatório da Secretaria Nacional de Defesa Civil tem as informações atualizadas até esta sexta-feira, 10 de fevereiro.